Precisa de ser empurrada? Oi! Eu levanto com uma pedra na cabeça. Ora muito bem vindos pessoal aqui a mais uma parte de Amnigia de Dark Descend! No episódio passado nós estávamos de Baixar aqui o nível das águas Bom eu não sei se baixei o nível da água Sei que fiz aqui qualquer coisa nestes manipulos Nós tínhamos de baixar o nível das águas Para podermos Ir para um sítio que está submergido Está debaixo de água e não há hipótese De nós conseguirmos Ok Está tudo escuro Não estava assim desta forma Eu acho que Eu acho que Hã? Oi, 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 oi Eu acho que já anda aquele bicho aqui debaixo da água outra vez Não tenho Não tenho a certeza O que é isto? Uma pedra Eu não sei, eu não sei se Porque esta ponte no último episódio Ya, foi muito produtivo o que eu acabei de fazer Nós Mas Eu não sei, eu não sei se Há algum género de hipótese de passar para o outro lado Não Não Eu queria tentar por aqui Mas eu acho que não dá, não é? Não Portanto Portanto É isso Eu vou voltar tudo para trás Eu Eu não consigo baixar esta ponte Eu não sei se há forma de baixar esta ponte Então Nós Nós simplesmente vamos voltar Ao sítio Lembram-se que ainda havia uma sala Para explorar Nós Acabamos por não explorar Mesmo na sala Na sala anterior Já que estamos aqui Vou só até ali ver Limpo como um cristal Eu não percebo Se está Se o meu cérebro está tudo bem Não estou aqui A passar problemas mentais Porque é que eu vejo Agora Agora A água entra na camera e faz um som estranho Pronto Ok Vamos embo... Será que dá para furar aqui alguma coisa? Ah sim Pode ser que Deixa eu tentar Aqui Na que era Aqui Utilizar isto Não Isto também não vai funcionar Claro que não Vamos embora Vamos embora Não há aqui mais nada a fazer Pelo menos aquela ponte levadiça Eu não encontro Maneira de a fazer funcionar Ah é Tenho de ir lá pelo fundo Eu continuo a ficar muito nervoso aqui em baixo Mas... Parece que está tudo ok Bora então Ai Oi O meu computador acabou de escorregar Já estamos bem Portanto Portanto Era aqui A nossa missão é meter aqui uma plataforma Que está lá em cima Ainda não sei como é que é E dentro desta sala Nós Isto não faz qualquer coisa Não Não Faz nada Dentro desta sala ficou Uma sala apenas por A explorar Eu entretanto Estava a ver as duas E disse assim Não, eu ainda fiquei com qualquer coisa para trás Que foi Do sítio onde a gente veio Aqueles esgotos com água Pronto Agora Agora encravámos lá dentro Não há mais nada E vamos então Ver aqui O que é que se passa Esta foi A única sala que nós não vimos Vamos Dá para abrir Certo Mais alavancas Temos Não Estou Temos 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 Es BERGRO De Esqueci Não Temos 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 Hummm... Será que é para pôr isto em baixo? Não... Oi! Aqui está o China... A fazer puzzles... Daniel... É você? O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?! Hummm... Peço desculpa aqui pela tosse... Portanto, era este padrão que a gente tinha de fazer, de certeza. Só que nós fizemos mesmo sem ver isto. Muito pro. Eu sou muito boss. Não fez muito sentido aquilo que eu li, sinceramente. Estas peças vão ser por pôr em algum lado, eu só não sei aonde. Mas olha, vamos já levar uma conosco. Vou deixar lá aqui. Não gosto desta sala. Não gosto desta sala. Pessoal, nós... Nós quando estivermos a fugir, vamos ter de abrir isto e sempre a fugir. Eu quase que aposto. Sério. Quanto é que querem apostar? Espera. Nós já estivemos aqui. Esta foi a sala onde a gente veio. Temos é de ir aqui. Exatamente. Temos é de vir nesta. Nesta que a gente ainda não. Olha os tubos. E deve ser para pôr nesta configuração. Exatamente. Bora lá então. Fazer a charada. Vamos correr um bocado. Pronto. Pronto. Então. Um é... Espera. Eu não sei se é frente com frente. Mas vamos esperar que seja. Vamos pôr... Não, 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 não. Não é assim. Aqui. Aqui. Meu. O que é que ele... Porque é que ele... Ele só fixa aqui. Tu tens algum problema? Olha, vou deixar! Depois logo se vê. Já não me lembro de onde é que retirei este tubo. Não sei se foi desta sala. Oi! As vezes convém ver sempre tudo. Aqui não há nada. Pronto, vamos então buscar o resto dos tubos que estão nas salas aqui para trás. Está aqui mais um. Não sei se existe mais algum. É que eu não... Eu... Não, não pode haver mais. Porque eu não consigo passar de um ponto de loading. Eu estava a pensar mesmo lá fora, mas não. Porque a gente não consegue passar os pontos de loading com objetos. Portanto, não há como. Pronto. Não, não. Mas vai ali ficar a faltar outro. Vocês estão a ver? Só se há algum nesta sala. Ou se calhar consigo tirar daqui um. Não. Oi? O que foi isto? Pessoal, vamos experimentar, não é? Senão ainda vamos ter de procurar melhor. É ver se encontramos esta última parte. Ui! Já deu. Já deu. Isto era para fazer o quê? Estou com medo. Ai! Está quebrado e sem conserto. Não tem nada de dormir. Não tem nada. Não tem nada de dormir. Não tem nada de dormir. Eu vou me irrational. Eu acho que estava Psicábio de Atenção. Ou seja. Não tem nada de dormir. Não sei se isto teve agora algum efeito. Não sei. É assim. Aqui não aconteceu nada. Oi? Outra? A ponto de estar presa e precisa ser empurrada para sair empurrada. Está presa como? Oh que porcaria. Vamos descer lá em baixo. Vamos tentar apanhar uma pedra sei lá. Antes de mais. Depois. Ah mas ainda não baixámos o nível de água aqui. Sim porque era daquele lado exatamente. Não necessita de mais óleo. Vamos aqui. Não é preciso colocar novamente. Ok. Vamos então aqui pegar. Ela precisa de ser empurrada. Meu isto não vai funcionar. Porquê que eu ainda perco tempo com estas coisas? Será que dá para subir as escadas? Quase que deu para meter lá em cima. Tipo. Eu sei que isto é estúpido o que eu estou a fazer. Ah. Meu. Espera lá. Talvez ali seja mais baixo. Vamos. É assim. Eu duvido que eles fizessem uma cena assim como a dificuldade destas. Só para meter. Mas aqui dá. Exatamente. Vamos pôr aqui algumas. Eu duvido que seja para fazer isto. Atenção. Estou só a fazer sei lá. Precisa de ser empurrada. Oi. Elevando com uma pedra na cabeça. Vou só meter aqui duas. Depois a gente experimenta. É meu. Porra para a pedra. Agora ficas aí em cima. Bora. Pessoal. Não marquei o tempo. Não sei. Talvez 15 minutos. Vamos então aqui. Pegar nas pedras. Ela precisa de ser empurrada. Não é? Oh. Não é que era mesmo. Fogo. Muito boss. O que é? Você viu, Daniel? O que foi? O que foi? O que foi? Para agora. Venha! Vamos sair daqui para que possamos ter paz. Sim, vamos. Onde? Justo no corredor, para o morro. O morro? O morro? Você fez bem, Daniel. Venha, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos... Vamos lá. O que? O que aconteceu? Por que todos esses mortos? Muitos! O que está acontecendo? HELP! Alguém! HELP! Apanhei um tubo de cobre e fiquei com uma nova nota, acho que foi uma nova missão. Um tubo de cobre bem fino pode ser encontrado no necro... parece uma peça de equipamento cirúrgico. O que é que eu vou ter de fazer? O que é que eu vou fazer? Três dias agora! Isso é ridículo! Eu vou enviar alguém para esta sala! Ei! Alguém? Estou todo só aqui? Help! Help! Estou tão cansado... Estou tão cansado... Estou tão cansado por esta noite, cara? Se não... Estou com uma leve dor de cabeça. Podera? Pessoal, eu vou estar a guardar os fósforos. Ok... Ok... Eu ouço-te respirando, Daniel. Ah... Você me ouve? Você mudou a sua mente? Ok... Isto parece quase que um conto romântico o que vai aqui acontecendo. Esta sombra que eles tanto falam... Eu acredito ser... Aquele bicho que a gente vê atrás de nós. Sei lá... ... ... Ê! ... ... ... ... ... ... Portanto nesta altura onde começou a surgir estas mortes houve um surto de uma doença qualquer que eles acreditaram ser através dos esgotes um tipo de veneno que foi pondo as pessoas que trabalhavam cá nesta zona doentes e então começou-se a preparar uma vacina. Que é esta. Ok portanto a vacina não é para pôr a pessoa melhor mas sim para prevenir que a doença se instale na pessoa. Ai não. Eu não sei se posso entrar aqui dentro desta água. Tchau. 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 Estou muito incomodado. 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 Estou muito incomodado.